Pegar um bem aqui, ó. Ó, falando aqui. Aí o primeiro, ó. Ó. Olha ali, imagina. Olha ali. Ela bateu, vô. Ela bateu. Bateu, saiu levando. Levou na cara dela. Olha ali, amigo. Olha aí. Primeirinho. Primeirinho do dia aí, ó. No micro do camarão. No micro do camarão, amigo. No micro do camarão. Aqui que fosse roubar a linha. Bateu, ficou. Vai lá, vai. Deixa arrancar outro. Vai ver. E mais? Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, meus amigos. Primeirinho aí, ó. A isquinha aí, ó. Manjuvinha de 4 centímetros. Olha aí, amigos. Primeirinho da tarde. Roubalinho na manjuvinha. Vou faltar daqui. Vou mostrar a isquinha pra vocês. Estou demais, hein? Mostra o pontinho aí de hoje, ó. Muito top. Estou aqui no barranco. Falei de barranco. E o primeirinho. Olha lá, bichinho lá, ó. Foi. Vou mostrar pra vocês a isca aqui. Manjuvinha, amigos, ó. Manjuvinha. Nesta coloração aqui, ó. Transparente com glitz. Várias glitz. Várias cores. Show demais. Vamos lá pra mais, né? Estamos juntos. Vamos roubá-lo. Peguei um e perdi outro. Vai encher mais. Daqui a pouco vai ficar top lá. Tá enchendo ainda. Aí... Batei um. Eu não fiz o primeiro fraco. Vou pegar a robala pra roubar aqui. Tá pulando o robala aqui toda hora. Nessa beirinha aqui, ó. Eu coloquei uma manjuvinha. Eu coloquei o micro camarão, bateu e soltou. Depois eu coloquei a manjuvinha. Peguei um já. Talvez na LQ daí é boa também. Talvez na LQ. Pegou. Ali. Mais uma, filho. Mais um grandão aí, ó. Outra? Um pouquinho maior. Tá bom? Tá divertido. Ultralight é isso mesmo. Mais um aí, amigos, ó. Ultralight, manjuvinha. E mais um monstrão aqui, ó. O tamanho da criatura. Show demais, amigos. Vamos lá, só tá o bichinho. Vai lá, vai. Seu simpático. Dois robalhinhos ali. Pequeninho. Tô com essa... Essa chiquinha aqui, ó. Aham. Eu tentei comer fica maior, mas quando não tá batendo maior, assim a gente vai no menorzinho mesmo. O negócio é não ficar sem. Se bate um robalhinho aqui, ó. Geralmente bate aqui um robalhinho. Tô com essa chiquinha aqui, ó. Pegou, ó ali. Pegou. Aham. Tamaninho da peça. Já foi pra vida, ó? Não, não. Ô, seu bichinho aqui. Tô não esperando te soltar, rapaz. Ali, amigos. Mais um não manjuvinha aí, ó. Show demais. Vai lá, vai, bonitão. Fui. Tá bom. Eita, Martins, mais uma mesmo, o tamanho da peça, olha só o tamanho da peça, o tamanho disso, vamos lá, tirar, tirar a isca para soltar ele, olha só o tamanho do bicho, vai lá, vai, será que tem mais ainda? Já, Martins? Foda, chão. Aí, rapaziada, finalizando aí mais uma peça, deixa eu ajeitar assim, meus, minha careca aqui, rapaz. Só deu robalhita para nós, não saiu grandão, não quiseram aparecer, saiu quatro robalhinhas, só os minúsculos. Valeu, meus, tamo junto, abração, fiquem todos com Deus aí, até a próxima peça, tamo junto, valeu!